Quinta-feira é dia de Diná Rocha e só coisas lindas. Tudo bem, meu amor? Tudo bem e você? Que bom gosto, Diná, que você tem. A gente olhando não imagina... O que é? O que é? Forma de pizza e forma normal de bolo. Você tá brincando? Sim, essa daqui é uma forma de pizza. Eu pus... Pode tirar, Regina. Não, você tem medo. Você tem medo, né? É, de quebrar. Ó. Olha. É uma forma de pizza e aí eu pus o espelho aqui embaixo. Dá pra dar uma viradinha? É, mostrar aqui. Ó. Fui o espelho e eu colei mesmo. Tá coladinho. Sim. E aqui vem, coloca o docinho. Dá pra aproveitar também que o Natal tá chegando, né? Aqui o castiçal, que também que eu vou ensinar hoje. O castiçal de madeira. Vai ensinar? Sim, também. Mas você vai ensinar tudo. Também. Olha aqui. A forminha menor e a outra maior como fruteira. Esse aqui também é uma forma? Também uma forma de bolo pequenininha. Tá. E aqui uma média. Nossa, Diná. E castiçal que normalmente a gente tem em casa. E ali eu trouxe como suporte, ali é pras frutas ou pra doces, viu Regina? Que ali eu não tinha visto. Sim, sim. Que é aproveitando também as formas de bolo e pizza. E aquela aqui, você inclusive colocou de cabeça pra baixo? Sim, sim. Deu outro efeito. Se você coloca ao contrário, pra baixo, a gente pode colocar os doces pra uma festa. Né? Se você coloca pra cima, você pode colocar as frutas. Né? Então é bacana. Pode colocar flores também. Olha que lindo que ficou. É. Então vamos aprender a fazer. Então deixa eu só falar. Aqui ó, eu furei. Furei com a furadeira, tá? Isso é uma forma... Que tamanho que é? Forma normal. Essa daqui... Eu nunca sei. Deve ter uns 15 de diâmetro. Tá. Uns 15 mais ou menos. Tá? Fura aqui antes de elaborar o trabalho. Tem que passar um primer, que é a tinta automotiva, aquela fedida. Passa o primer, sacode bem, a distância de 15 centímetros aproximadamente. Tá. E pinta. Então aqui eu já trouxe pintadinho de branco. Nós vamos passar com tinta, pode ser latex PVA ou pode ser acrílica, que tem uma cobertura melhor. A gente passa com rolinho de espuma. Tá. Feito o trabalho, então a gente... Aí eu fiz um trabalho de pintura decorativa. Deixa eu tirar aqui e pôr pra cá. Vou usar o pincel filete. Isso quem quiser bater carimbo, quem quiser bater um estente, também fica bacana. Deixa eu pegar um pincel mais gordinho. Aqui. Muito fininho aquele, né? É, é. Deixar pro acabamento. Então eu pego aqui um pouquinho do ocre. Tá dando pra ver? Tá. Um pouquinho do ocre e um pouquinho do marrom. Deixo um pouco aguado. E aqui, Regina, a gente faz, ó. Aperta, ó. E dá uma levantadinha. Ó, se você fizer um pouquinho inclinadinho, aí pode ser... Isso. Ó. Nossa, como ficou bonita essa mistura. Foi o ocre. O ocre com o marrom. Deu um tom meio dourado. Sim, sim. Pra imitar a vegetação, ó. Os galhos. E aí você faz assim, ó. Tremidinho. Você pode fazer esse trabalho assim na mão, ó. Tá. Nossa, eu admiro tanto o trabalho que eu juro. Acho que eu já te falei, né? Obrigada, obrigada. Admiro demais, porque você vai... A gente acompanha. Sim, é gostoso de ver pintando, né? É. Dez, eu fico muito feliz. Você sabe que outro dia no Instagram, uma moça falou de... Ah, eu fiz toda a mesa, aquela mesa que você ensinou lá no Mulheres. Eu fiz o meu aniversário pra receber minhas amigas. Qual mesa? Você lembra? A mesa que eu fiz com a... Como fala? Com aquele aparelho de jantar todo desparelhado. Sim. Lembra? Nossa, ficou linda. É, com os gulhos, com as xícaras. Ela falou, eu conto o dia pra chegar quinta-feira pra ver o que que você vai dar. Então, às vezes elas ficam assim, o que que você vai dar hoje? Eu falo, segredo de estado. Não vou falar. Hoje é feriado, dá pra acompanhar com calma. Dá pra você fazer com calma. É gostoso o feriado, né? É, eu gosto. Pra gente poder fazer as coisas com calma. Sim. E a pintura, a gente precisa dessa calma mesmo. Justamente pra segurar essa ansiedade. Ó. É, tem essa função terapêutica, né, Diná? Total. Total. Além de levantar totalmente a autoestima, né? Pra pessoa falar, ah, eu não sou capaz de fazer isso. Qualquer um pode, né? Desenvolver a criatividade aqui, na minha cabeça, desenvolve a criatividade na vida. E às vezes a pessoa acha que isso é dom. E técnica também, né? A gente precisa de técnica pra aprender. Quem acha que não tem dom? Consegue fazer? Claro, porque isso não é só o dom, é a técnica. Então, assim, são anos de estudo, né? Eu falo que a pintura é um estudo contínuo. Então, todos os dias eu aprendo, eu aprendo com as alunas, aprendo ali num treino. Aprende quando você erra? Sim, sim. Que a gente chama de defeito especial. Às vezes fala, não era pra sair. Isso e saiu. Então, a gente chama de defeito especial. Ó, agora eu tô usando o filete. Agora que você pegou o mofininho. E aí eu faço o acabamento aqui, ó. Você percebe que nos galinhos, quando você vê uma vegetação, os galinhos, ele termina em número ímpar. Olha, tinha uma americana que dizia... Nunca prestei atenção nisso. Como assim, Therina? É, olha aqui, ó. Ele termina tremidinho e todo desigual. Eu tive aula com a americana e ela dizia, como os nossos três dedos. Então, eu sempre lembro isso às alunas. Desigual, é assim, ó. Sempre tremidinho, ó. E número ímpar, lá você fez três. Sim. Ah, os três dedos. Aí fez um. Ó. Termina como se fosse um três, ao contrário, ó. É uma brincadeira gostosa. Você sabe que às vezes a pessoa... Ah, eu tenho uma mesa pra pintar, um armário. Não sabe o que fazer. Pode fazer essa vegetação aqui, ó. Que super combina e você pode fazer um desgastado, que é o provençal, que a gente chama. Nossa, tá ficando lindo. Olha. E aí, depois a gente põe as folhas. Ó. Pronto. Aí eu vou usar agora o pincel língua de gato. Qual que é a língua de gato? Esse daqui, ó. Ali, pra lá. Língua de gato. Peraí, 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 peraí. Esse bem chatinho, né? Não, ele é arredondado. É a língua de gato, ó. Então, mas ele não é chatinho assim? Não é, não. Ah, ele não é? Ele é arredondado, ó, Regina, ó. Tá vendo? Ah, é verdade. Arredondadinho. É verdade. Hidrata o pincel. Chama carga dupla. Eu pego um verde mais claro e um verde médio, um pouquinho mais escuro. Tá. Um cada... Isso. Canto. Tira o excesso. E aqui nós vamos formar as folhas nas pontas dos galhos, ó. Ai, que legal. Ó, perfil, ó. Dou uma apertadinha e levanto de perfil. Fazer. E fica até de boca aberta. É gostoso, né? Muito gostoso. Esse trabalho de pincelada única é muito bonito, ó. Lindo. Ó. Você encosta e puxa o pincel. Faz a folha. Dá uma apertadinha, ó. E levanta de perfil. Ai, fica uma folha linda. É. E a gente chama de pincelada única isso daqui, que é o One Stroke, pincelada única. Nos meus DVDs eu ensino a fazer esses daqui também. Eu não sabia que você tinha DVD. Tenho 13. 13. 13. 13. Onde acha? É, pode me ligar ou no site e as pessoas podem comprar. Vou passar já o site. Que eu esqueci de decor. É o Dinah Rocha Artista Plástica? Só Dinah Rocha. Dinah Rocha, é isso. O Instagram da Dinah é arroba Dinah Rocha Artista Plástica. Isso. E o site só Dinah Rocha. Isso. É estúdio Dinah Rocha. Tá. Estúdio Dinah Rocha. Olha, e vamos colocando as folhas. Ah, você tava fazendo devagarinho pra gente ver. Agora você vai... É, step 1, step 2. Vai, Eva. Não, vai no seu ritmo pra gente ver. Ó. Devagarinho. Isso em cadeira também fica fantástico. Você fazer no encosto da cadeira. Fica muito bonito. E pode fazer em outras cores. Fazer um vinho, fazer um turquesa. Isso fica um charme. Um charme, exatamente. É um charme que você tá fazendo aí. Ó. Ops. Numa forma de bolo. Numa forma de bolo. Quem diria. E a gente pode colocar tanto pra cima quanto pra baixo. Depende da função. Se eu quero pôr um bolinho aqui... Olha que lindo que ficou. Né? E outra coisa, se eu quero fazer umas bolinhas, eu posso usar a ponta do pincel, ó. Uso um vinho e sempre três. Ó. Ai, que belezinha. Fica um charminho, olha. Pois bem. Aqui nós já terminamos. E ali... Ali aonde? Este agora, nós vamos pegar este. Ah, é a forma de pizza. É. Isso eu vou usar, Regina, como base. Tá. Furei. Vou pegar essa barra aqui. Barra ros... Roscadora. De rosquear. Isso vai pra baixo pra dar o acabamento aqui. Tá? Ah, tá. Barulho. Né? Ó. Põe um aqui. Deixa eu só virar agora pra cá. Quer que eu segure alguma coisa? Isso atrás. Vou colocar... Cadê a roelinha? Tá aqui. Ó. Pode... Venho até aqui, até mais ou menos o tamanho, ó. Tá. E vou rosquear aqui, ó. Com a porquinha aqui, ó. Vou apertar. Opa. Pronto. Vamos apertando aqui. Deixa eu pegar outra. Tem que ficar firme porque a outra vai vir aqui em cima, né? Tem que ficar firme. Pronto. Depois que tiver pronto aqui, ó, Regina. Aí vem com o outro aqui, a mesma coisa. Ó. A outra porta rocinha. Pra prender e a outra rocinha. Aqui. Isso. E por último, a mesma coisa. Essa vai ao contrário. Essa vem aqui. Se eu quero como fruteira. Aí eu ponho ela aqui, ó. Deixo nessa altura mais ou menos. E vou pôr a arruela e mais a porquinha. Perfeito. Tá? Perfeito. Muito bem. Aí agora nós vamos pro castiçal. Castiçal. Eu tiro. Esse vai usar? Obrigada. Este não. Por aqui, então. Já deu pra demonstrar. Deu mesmo? É. Aí agora, Regina, nós vamos fazer uma policromia. O que é a policromia? Quando tem mais de dois tons. Então, primeiro, eu uso... Aqui, ó. Tá madeira normal. Deixa eu pegar um pincel mais largo. Eu vou usar três tons. Se eu quero a policromia mexicana, eu uso a azul e a vermelha. Aqui eu vou fazer uma policromia normal. Vermelha, ó. Mexicano é azul e vermelho. Isso. E o que é o normal? Essa daqui que eu vou fazer. A policromia com três tons diferentes. Verde, ocre, que são as cores de contraste. Verde, ocre e a vinho. Ó. Aí jogo aqui, ó. Alguma técnica pra ir espalhando as cores? Não tem regra, ó. Você pode passar aqui onde não tem, eu vou com a outra cor. Tá. Aí agora eu jogo o verde. É um verde azulado. Isso aqui fica bonito depois, ó. Pronto. Não precisa estar bem passadinho, não. Ok. Aí fiz isso, Regina. O que eu vou fazer? Vou pegar... Pode ser cera ou pode ser a vela. Tá. A vela eu acho muito prático, ó. Depois que secou. Sim. Esse lado tá sequinho, tá? Passo bastante vela com vontade. Isso pra fazer móvel fica maravilhoso. Ó. Passo bastante. Fiz isso. Vou com rolinho ou com pincel, tanto faz. Se eu tô com móvel é mais fácil com rolinho, tá? Onde não alcançar vai com pincel. E passo... Vou passando em toda a superfície. Vai cobrir tudo. Sim. Onde não alcançar, nós vamos com pincel. Ah, é tudo mesmo. Sim. Aí eu pego aqui o pincel... E vou passando aqui nos entremeios, ó. Porque vai cobrir mesmo. Eu não consigo imaginar como vai ficar. Não, você vai ver. Não consigo imaginar como eu sou. Isso é muito bacana. Pois bem. Aí passei duas de mãos. Secou bonitinho. Nem vai aparecer o que tem embaixo. Vai. Não, depois que eu passo branco. Vai. Vai. É agora. Então eu passei a cera. Qual é a função da cera ou da vela? Vedar. E se eu quero desgastar, então agora eu vou lixar que vai aparecer as cores de baixo. Aqui eu já tenho... Ah, não. Isso que eu queria saber. Então, branquinho fica assim. Isso. Vai ficar assim. Tá. Aí agora eu pego uma lixa. Eu gosto muito de trabalhar com a lixa de ferro. Ah, e agora vai aparecer as três cores. Olha que lindo. Este é o segredo. Tá revelando. Olha que lindo que já tá ficando. Você sabe que às vezes você vai lá pro lado de imbu, você vê esses móveis, aqueles móveis grandes, feitos assim, cadeiras mesmo. Essa técnica. É assim. Aqueles guarda-comida, né? Aquilo é lindo. Eu acho lindo. E isso não é barato, Regina. Porque vamos supor... Mas não tem que ser, porque é trabalhoso, Diná. Sim. Eu não acho ele tão trabalhoso pra fazer, porque se você vai fazer uma peça grande, você usa uma trincha maior. Ah, tá. Você pega uma trincha maior e vai dando uma pincelada ali e ali e nada é igual. Pode ser tudo disforme. O bonito é esse. Isso. Taca a cera em tudo e pinta de branco com rolinho. E depois vai desgastando. E vou te falar, um trabalho desse, por exemplo, você pega um guarda-comida, esses móveis, um aparador, você vai cobrar aí na média de uma restauração dessa de dois mil a três em diante. Porque é uma coisa cara de fazer. Sim. Você entendeu? Eu acho lindo. E valorosa. Então é isso, ó. Aí a forma vem aqui em cima. Sim. Se eu quiser. Vamos pôr? Ah, vamos. Ó. Ah, esse é o que a gente fez? Ela tá molhadinha, não tem problema. Não. Tanto faz colocar assim. Você colocou, acho que tivesse sujado tudo a coisa, não, minha mãe? Sim. Pra pôr um docinho ou uma filteirinha. Ou virar ao contrário. Suco de charmoso. Ó. Mais baixinho. Olha que lindo. Mas já secou, né, Diná? Já. Tá quase seco. Porque a base de água, ele seca rapidinho. É isso. Maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Nossa Senhora, Diná. Como é talentosa essa moça. Diná Rocha é artesão. O telefone dela é 11-941-660091. 11-941-660091. Facebook, Diná, tenha aceito. Diná Rocha. Instagram, arroba Diná Rocha, artista plástica. Quer fazer curso? Faz com a Diná. Quer tirar dúvidas? Liga e entra em contato com você. Tem DVD, aulas, cursos. DVD, é. 13. Cursos de Natal agora, que tá todo vapor. Você vai fazer umas coisas de Natal pra gente bem lindas, né? Com certeza, com certeza. Bom feriado, meu amor. Um beijo, obrigada, viu? Obrigada por ter vindo, tá? Nos vemos.